E o fechamento da BR-364 afeta principalmente a cidade de Cruzeiro do Sul no Vale do Juruá. A conclusão da rodovia é a esperança de desenvolvimento da população que sofre há anos com os mesmos problemas. O município de Cruzeiro do Sul ainda sofre com o isolamento. A capital do Vale do Juruá, com quase 80 mil habitantes, é a segunda maior cidade do estado. A conclusão das obras da BR-364 ainda representa a esperança de progresso à população. Com a economia baseada na produção de farinha, a comunidade vê na BR a oportunidade de desenvolvimento para o município. A vida da BR vai melhorar com certeza, por causa que as coisas vão ficar mais baratas para a gente. E quando a estrada fecha fica tudo difícil, tudo caro, principalmente a alimentação. A BR fecha, os caminhões não vêm, tudo fica mais caro, tudo mesmo fica mais caro quando chega a época do inverno. Mas enquanto o sonho da conclusão da BR-364 não se realiza, os moradores enfrentam os mesmos problemas há anos. Estamos na Avenida Boulevard Talmaturgo, no centro de Cruzeiro do Sul. Essa é uma das principais vias do município. Mas aqui, uma enorme cratera se abriu no asfalto, dificultando o acesso de carros e pedestres que têm que dividir a calçada com os veículos. No local não existe outra saída. Carros, motos, bicicletas e pedestres são obrigados a dividirem o mesmo espaço. O buraco tomou conta da avenida. Difícil transitar numa rua nessa situação, muito difícil. Hoje até o cabelo do outro lado aqui, hoje a gente vai de calçada. A falta de infraestrutura afeta também os comerciantes da região. Praticamente a papelaria que nós tínhamos aqui, tivemos que fechar, porque simplesmente as pessoas não param mais aqui. Nós estamos sobrevivendo mesmo só por teimosia aqui. Na mesma avenida é possível encontrar um outro ponto crítico. A construção de um armazém de uma empresa privada deixa a rua completamente tomada pela lama. Na calçada, um buraco causa cenas improváveis. E aí, amigo, muita dificuldade aí pelas ruas para andar por aqui? Rapaz, nesse pedaço aqui está uma coisa meio ruim, tá? De andar. Ficou uma situação meio triste, né? Um buraco desse aqui que precisa o cara estar andando com a bicicleta no ombro porque não pode andar em cima dela. Nós temos um projeto para concluir aquele serviço de drenagem ali. O prefeito já comprou o material de construção e nós estamos... Porque não é só ali. Nós já tínhamos no início do ano feito uma drenagem na 28 de setembro, que é a avenida ali imediatamente subsequentes. E agora nós estamos trabalhando na obra do canal também, de uma drenagem lá da 28 de setembro, que é uma bueira grande. Vocês, inclusive, podem constatar, nosso pessoal está lá pegando firme. E assim que a gente concluir, fechar 28 de setembro, aí vamos começar a parte que toca a prefeitura na drenagem da Copacabana ali. Vou levar até o Maturgo, conexão com a Copacabana. Eu vou levar até o Maturgo, conexão com a Copacabana ali.